Fala galera que acompanha o canal Olinolio, tudo beleza? Maravilha, maravilha. Estou aqui passando para deixar um rápido recado para vocês, informando que no dia 26 de outubro de 2019, eu, Fabrício Galvani, estarei presente lá no terceiro congresso brasileiro do Mecânico, um evento espetacular realizado pela revista O Mecânico, onde que vai estar envolvido ali em números profissionais voltados para mecânica. Esse aí, você profissional reparador, não pode ficar de fora desse super evento que vai trazer muita informação técnica para você. E, obviamente, esse evento te traz muitas outras oportunidades que não apenas absorver conhecimentos excelentes, mas sim fazer, obviamente, contatos importantes com diversas pessoas, obviamente, profissionais do ramo para você trocar uma ideia, buscar soluções, bater um papo legal, como também trocar ideia e fechar negócio com empresas aí do ramo automotivo, autopeças, fabricantes de equipamentos, montadoras, ou seja, vai ter muita gente envolvida lá nesse super evento que é o terceiro congresso brasileiro do Mecânico. Para que você não fique fora desse evento, o canal Olho no Olho vai sortear para vocês oito convites cortesias para que você seja o convidado, Olho no Olho, convidado cortesia a participar deste evento, exatamente. Então, para participar desse sorteio é muito simples, vou deixar a dica rapidinha aqui para vocês. Vocês vão entrar lá no Instagram do canal Olho no Olho, beleza? Vocês vão visualizar essa postagem, vão encontrar essa postagem por lá, tá ok? Essa postagem que eu estou deixando aqui na tela para vocês, vão curtir essa postagem, vai compartilhar, vai marcar três amigos, beleza? Marcou três amigos ali e também vai seguir o nosso canal Olho no Olho e seguir a revista O Mecânico. Fez isso daí, galera? Você está participando do sorteio, é boa sorte porque até dia 29 a gente vai estar selecionando aí o pessoal que deixou seus comentários lá marcando três amigos e, obviamente, no dia 30 a gente vai disponibilizar a lista dos felizardos que vão entrar na faixa no 3º Congresso Brasileiro do Mecânico, que vai acontecer lá na São Paulo Expo Center Norte, dia 26 de outubro de 2019. Beleza, galera? Então, boa sorte a todos, eu estarei presente lá, aguardo vocês, felizardos e até mais. Um forte abraço, galera. Fui! Tchau, tchau!